Tchururururu Tchururururu Amar É quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você A mar e a lua acende a luz no seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem temer, sem só pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é extração É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo Te enfrentar nos discos sem entregar Amar É envelhecer querendo Te abraçar Pedilhar no violão A canção pra terminar Pegar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é extração É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo Te enfrentar nos discos sem entregar Amar 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 Amar